Olá pessoal, nas palestras que eu tenho feito em vários locais por aí, eu tenho percebido que há muita dúvida de quanto em quanto tempo se deve completar a água do radiador. E você, também tem essa dúvida? Então não saia daí! Sempre que eu pergunto a cada quanto tempo eu devo completar a água do radiador, eu escuto inúmeras respostas e 99% delas estão erradas. O que intriga muita gente é que o carro trabalha quente e por conta disso imagina-se que a água evapora. E ainda mais porque a maioria dos motores trabalha a uma temperatura que varia entre 90 e 100 graus. Sim pessoal, dependendo da pressão atmosférica, a água ferve a 90 graus. Mas a diferença está no aditivo de radiador que está misturado à água do sistema. Uma das suas principais funções é retardar o tempo de ebulição da água. Ele tem outras funções, mas hoje vamos falar só dessa, ok? O sistema de arrefecimento do seu veículo é selado. Mas o que significa isso? Significa que ele foi desenhado para que não haja perca, consumo ou evaporação de água. Portanto, pode passar o tempo que for que não vai haver necessidade nenhuma de completar a água de radiador do seu carro. Vai haver sim a necessidade da troca da água de acordo com o tempo recomendado pelo fabricante do seu veículo. Ah, mas eu olho a água toda semana e vejo que está faltando, mas não vejo cair no chão. Sim pessoal, pode haver vazamentos em que só aparece quando o carro está em movimento. Ou pode ter consumo de água pelo cabeçote. Enfim, por inúmeros motivos. Pessoal, essa foi a dica de hoje e espero que tenham gostado. E lembrem-se, se estiver no Face, curta e compartilhe e marque um amigo. Se estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sabe por quê? Porque na semana que vem tem mais e você não pode perder. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho